Olha, amanhã é feriado de Tiradentes e já tem muita gente pegando a estrada. A Polícia Rodoviária Federal está intensificando as fiscalizações até domingo. E o repórter Luan Wozniak tem mais informações ao vivo pra gente. Vamos ao norte do estado. Luan, muito bom dia pra você. Quais são os trechos de rodovias que devem ter mais movimento nesse feriadão? Oi, Rodrigo. Bom dia pra você, bom dia a todos. Olha, eu começo falando do horário de maior movimento, né? Porque hoje, a partir das 4 horas da tarde, é bom o motorista se prevenir porque deve pegar filas e também congestionamentos. A mesma coisa no domingo, quando volta pra casa. O maior movimento deve ser das 2 da tarde até as 10 horas da noite, isso no domingo. Entre os pontos mais críticos, agora respondendo a sua pergunta, estão os acessos a cidades litorâneas, como por exemplo, Joinville, Garuva, Barra Velha, Navegantes, Porto Belo, Biguaçu e Palhoça. A gente que já conhece bem esses trechos sabe que geralmente costuma ter mais tráfego. Até o fim de semana que vem, quando a gente tem outro feriado do Dia do Trabalhador, 16 policiais rodoviários de outros estados vão reforçar a fiscalização aqui em Santa Catarina. O objetivo, é claro, é tentar diminuir a quantidade de acidentes e mortes das rodovias aqui do estado. Vale lembrar que no último feriado, no fim de semana passado, mais de 60% das mortes ocorreram no último dia de operação. Por isso, pra quem vai pegar a estrada hoje ou na sexta-feira, atenção redobrada. De Joinville, Luan Vozniak, para o SC Noir. De Joinville, Luan Vozniak, para o SC Noir.